Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai, vai, vai Aí Miguel, aí Miguel, aí Enão, aí Enão, vamos Enão, vamos Enão, chega Só bola aí, recua, recua, recua o time, recua Recua, o cara quer pegar um, ó Ó, tá errado, os dois do mesmo lado Nicolás, tem que marcar, Jonathan, tem que marcar Frente, 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 dá o passe lá na frente Dá o passe lá na frente Tá todo mundo marcando Vai embora, vai embora, vai embora Nicolás, Nicolás, você pode pegar a bola, Nicolás, e jogar Por favor, Enão joga, tá bom? Volta, volta, volta Aê, Nicolás Vai lá, Nicolás, vai lá fazer o gol Vai ou não? Vai, 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 vai O que é isso? O que é isso?